Vota a rede. A rede vota sim. Minoria. Senhor presidente, o Brasil vive uma crise de bilhões, não de tostões. Infelizmente, quando analisamos um projeto como esse, nós vemos uma necessidade da presidência de gerar matérias positivas na imprensa. Como se fosse amanhã amanhecer o site da Globo, por exemplo, na sua primeira linha, dizendo, presidente Dilma, com austeridade, diminui em 10% do seu salário. Isso é muito pouco diante da crise pela qual o país passa. Se é um exemplo para ela e para as pessoas que defendem seu governo, para mim é muito pouco diante do que nós precisamos cortar de gastos deste governo para nós retirarmos o Brasil da crise. Eu me disponho, e já disse isso, da tribuna, a conversar com quem quer que seja para ajudar, nem que seja o governo e quem quer que seja, a retirar o Brasil da crise. Nós demoramos. Já perdemos o ano de 2017. Estamos para perder o ano de 2018. E nada efetivo é feito para nós conseguirmos sair e... Para concluir. E conseguir retirar o Brasil desta crise que é a maior da nossa história. Nós votamos sim esperando medidas mais positivas, mais justas e que cortem de verdade na carne deste governo que infelizmente nós sabemos que gasta muito. Essa redução de 10% são tostões perto dos bilhões.